Uh 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 Quando criança meus pais diziam que não queriam se arriscar Não queriam ser heróis no mundo ninja Pra as pessoas salvarem E foi por esse motivo que eu decidi entrar Na academia ninja Que eu treinei, me esforcei Uma das mais inteligentes eu me tornei Com a atitude eu treinei Todos os medos eu superei Muitas vidas consegui curar A mãe, a ninja médica me tornau Olha só a ninja que se superou Não vai existir, ó meu modo me acolgou Em meu corpo habita uma superforça Se for inimigo, então que morra Olha só a ninja que se superou Não vai existir, ó meu modo me acolgou E as feridas abertas eu vou curar Sakura Uchiha As emissões eu completei Mas ainda duvidam de mim Mesmo assim eu não desisti Ser quem eu esperava Eu consegui Quando cheio o coração do sasco Tia, nós tivemos uma filha linda Sarada é do sua força de mim E se eu caga, ela vai conseguir Pra te derrubar, vai ser um socão Inimigos vão ao chão Vou em sua direção Corra ou se arrependerão Olha só a ninja que se superou Não vai existir, ó meu modo me acolgou Em meu corpo habita uma superforça Se for inimigo, então que morra Olha só a ninja que se superou Não vai existir, ó meu modo me acolgou E as feridas abertas eu vou curar Sakura Uchiha Eu não vou falhar Com o time 7 eu vou lutar E quem falou que eu sou inútil A boca eu vou calar Eu lutei E conquistei o meu lugar Viões irei destruir Sua cor noite mais forte Olha só a ninja que se superou Não vai existir, ó meu modo me acolgou Em meu corpo habita uma superforça Se for inimigo, então que morra Olha só a ninja que se superou Não vai existir, ó meu modo me acolgou E as feridas abertas eu vou curar Sakura Uchiha Olha só a ninja que se superou Não vai existir, ó meu modo me acolgou Em meu corpo habita uma superforça Se for inimigo, então que morra Olha só a ninja que se superou Não vai existir, ó meu modo me acolgou Extra questão da caviar Clara Uchiha Não vai existir, ó meu modo me acolgou Não vai existir, ó meu modo me acolgou Vamos vторando, ó meu modo me acolgou